Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Game of the Dreamborn aqui no canal do Waka Mas espero que vocês comecem Galera, eu tô um pouquinho sumido porque eu ando fazendo alguns projetos aqui do trabalho E eu preciso entregar algumas coisas, então tá bem corrido, não tá dando tempo de gravar, tá certo? Aranjensa, provavelmente no final do ano agora eu vou viajar E infelizmente eu não vou conseguir deixar vídeos aí pro canal da maneira que eu sempre faço Sempre deixo pelo menos um vídeo por dia aí pra vocês Provavelmente eu não vou conseguir, se eu conseguir vai ser maravilhoso Se eu não conseguir, enfim, é a vida, dessa vez o trabalho tá me chamando Enfim, né? Queria deixar isso aí claro com vocês Outra coisa que eu quero comentar é que o lançamento do curso do Zero Programador Também não vai acontecer nesse final de ano Quando eu tô contando pra vocês, um monte de coisa aqui do trabalho surgiu E eu não vou conseguir fazer isso Contudo, pessoal, tem uma parada, tá? Tem uma parada Nós vamos ter o lançamento do curso no início do ano que vem E daí ele já vai sair com um preço promocional Nós vamos ter sorteio de notebook pra galera que se inscrever Enfim, tem bastante coisa, tá? Mas vale a pena, fica de olho se você quer se tornar programador Eu tô... eu acabei de preparar uma semana full stack masterclass Muito, muito, muito legal ensinando a fazer um clone do Twitter Ficou... ficou muito legal, galera De verdade, tá? Vale muito a pena Depois vocês dão uma olhada aí Ok, dito isso, o que eu quero fazer, pessoal? Como as visualizações dessa série e da série de Trópico estão muito devagar Muito baixas Eu quero... eu vou dar um rushzinho aqui pra gente finalizar essa série aqui E provavelmente vou dar um rush também na série de Trópico Que provavelmente a gente não vai conseguir finalizar Mas eu vou tentar dar um rushzinho lá também, tá? Essa aqui a gente vai conseguir finalizar ela com certeza E galera, é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Nós estamos nesse momento pesquisando aqui justamente fabricante de remédios, tá certo? E depois do fabricante de remédios Nós vamos precisar aqui de 18 casas Deixa eu ver... isso aqui é viveiros, isso aqui é função de ouro, né? Nós estamos... vamos precisar aqui de 30 casas nível 4 pra conseguir a era da engenharia Pra conseguir isso aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer vários viveiros bonsais, tá? Vocês vão ver A gente tem uma grana aqui, deixa eu ver É, eu tenho uma grana aqui Eu já comprei essa parte aqui nessa região aqui Eu vou querer ela Talvez eu até queira essa aqui também Já vamos reivindicar ela Vou precisar desses caras E eu vou reivindicar essa aqui também Perfeito Então isso aqui eu já vou fazer isso Porque querendo ou não Isso aí já inclui aqui no nosso orçamento A gente vai começar a ganhar um pouquinho mais de grana com esses caras dessa forma Feito isso, pessoal Deixa eu só me lembrar de uma coisa aqui A gente tá tranquilo como é que a gente tá de casa Tem bastante casa também, ok O que eu vou fazer, pessoal? Vamos puxar aqui, ó Eu quero puxar aqui uma estrada Eu quero puxar essa estrada daqui Pra cá Vamos deixar ela cortando até aqui na frente Deixa eu ver se isso aqui deu um espaço pra uma casa, pessoal Deixa eu ver Deixa eu tampar aqui também as árvores E os arbustos Dá um armazém, eu quero Bota real Apertei um botão aqui sem querer Nem sabia que tinha esse botão Eu quero casa Tá, sobrou um, dois, três, quatro Tá legal Até aqui mesmo, ok Perfeito Nós vamos construir, pessoal Um setor de plantio aqui De tulipas Tudo bem? Então tulipinhas nós vamos plantar nessa região aqui E salvo engano Eu tenho a carta Não, a carta de tulipa na real Eu tenho que comprar ela aqui, certo? Deixa eu ver aqui Exato Criador de tulipa Custa sete mil A gente vai esperar um pouquinho Pra pegar esse criador de tulipa E começar a expandir essa galera Desse lado Desse lado aqui Mas contudo, pessoal O que que dá pra fazer aqui? Já dá pra ir colocando algumas casas, né? Vamos começar a fazer as casas aqui E as casas eu gostaria de criá-las Mais ou menos nessa linha aqui Acho que essa linha aqui tá ok Vamos criá-las assim Perfeito Vou criar aqui oito casas Nós vamos ter bastante serviços nessa região Vamos criar aqui também, pessoal Se possível É que eu vou ter grana pra comprar Eu quero uma biblioteca aqui Pra gente tirar Bastante proveito Dessas casas aqui, né? Eu vou colocar essa biblioteca Ela poderia ser até mais atrás Pra ser muito sincero Deixa eu ver Aqui Aqui Ela pode ser aqui? Pode, mas daí eu também estou deixando de aproveitar um monte dela Deixa aqui mesmo Deixa essa biblioteca aí Eu vou precisar de um mercado Vou pegar um mercado aqui rapidinho Mercado que vai ser bem importante pra gente Poderia colocar o mercado assim, né? Poderia ser aqui também O mercado já atenderia todo mundo Ou na parte de cima talvez Pra gente expandir mais pra cima É, vamos expandir mais pra baixo Bota o mercado aí Pronto E isso aqui já vai ser a base De uma produção Nesse lugar Aqui na parte de baixo Nós provavelmente vamos encher aqui De uma zona produtiva mesmo Então deixa isso aqui acontecendo Deixa Vou até aumentar a velocidade Aqui como é que a gente está de madeira Não tão bem Eu vou comprar Madeira Provavelmente Uma outra coisa Deixa eu ver aqui Comércio, né? Não é porto comercial Ah, qual que era o nome, pessoal? Tem um outro cara aqui Que a gente vai precisar Rota comercial Isso aqui Não Embaixada Armazém Não, não, não Mercado Empresa de troca Acho que era exatamente esse nome Troca Aqui, isso aqui Nós queremos umas dessas aqui Eu tenho elas aqui embaixo? Não tenho Eu não me lembro Eu acho que eu ainda não Construí nenhuma dessas, certo? Acho que não, galera Acho que realmente Eu ainda não fiz Nenhuma empresa de troca Eu vou colocar uma empresa de troca Exatamente aqui, assim Isso aqui é muito mais Uma questão de aproveitar espaço Tá, pessoal? Por isso que eu vou colocar ela aqui, assim Bom, deixa ela aí Essa empresa de troca Ela vai dar um upzinho Aqui na nossa Na quantidade de grana Que a gente faz Feito isso Nós temos também Acho que isso aqui Tá ok, até Eu já tenho Armazéns, né? Eu tenho um armazém aqui perto Eu ainda não construí um armazém aqui perto Seria bem interessante Botar um armazém aqui também Esse armazém aqui Não ajuda muito Colocá-lo Vamos colocar ele aqui assim Ou aqui Aqui também poderia ser, né? Inclusive cabe dois armazéns Eu vou... Vamos colocar um armazém aqui Esse armazém aí Ele vai caber Um monte de coisas, tá? Eu quero comprar madeira Porque eu não quero que madeira Seja um problema aqui pra gente Então eu vou comprar madeira A gente vai gastar uma grana Com isso aqui Cartinha eu preciso de sete mil, né? Mas eu também preciso de madeira Tá, então não vamos comprar madeira, não Vamos vender, pessoal O que eu tenho de bastante aqui? Tenho quatrocentos aqui Eu tenho arroz, né? Vamos vender arroz Pera Deu uma zoada aqui na tela Eu quero vender arroz Agora sim Perfeito O que mais que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho roupas também Vamos vender essas roupas aí Porque roupas a gente tá fazendo muito E custa bastante dinheiro, tá vendo, galera? Vamos vender uns quarenta roupas aqui Eu ainda vou sobrar com uma quantia decente de roupas, tá? Inclusive, falando em roupa Como é que tá o alfaiate aqui? Tá tranquilo Beleza Então a gente tá fazendo os remédios Remédios provavelmente eu vou fabricar nessa região aqui assim, galera Se é possível Aqui nós temos várias casas nível 3 Algumas nível 4 saindo Eu tenho que fazer esses aprimoramentos aqui Que a gente vai fazer daqui a pouquinho Ok? Vamos lá nas atualizações Coisas bem importantes pra gente fazer É justamente a atualização de aquecimento aqui Pra gente não torrar todo o carvão nessa época, né? Seria uma bela ideia Mas outra coisa que eu preciso É do viveiro bonsai Vamos procurar o viveiro bonsai Fabricante de remédio Com certeza eu vou precisar Eu adoraria ter um fabricante de remédio Aqui Assim Inclusive ele cabe perfeito aqui Sem incomodar ninguém, né? Vamos colocar ele mais pro canto aqui Porque quem sabe Me permite fazer Casas Acho que aqui assim tá ok Faz um fabricante de remédio aí Fecha aí E tal Então Esse fabricante de remédio Ele vai ser construído daqui a pouco Tem toda essa cidade Que sendo construída também Querendo ou não Essa cidade Ela já atende Essa fazenda aqui, né? Então tá ótimo A gente tá com grana, galera Vamos pegar lá A tulipinha agora A tulipa vai ser importante Pra gente Vamos comprar ela Quero criador de tulipa Compre aí Tá, eu comprei Cadê ela? Ah, galera Eu tinha outro criador de tulipa Mandei mal, né? Ah, whatever Tá ok Vamos colocar esse criador de tulipa Bem aqui no meio Assim, ó Tá, vamos colocar ele bem aqui no meio Aqui assim Ah, aqui ficou perfeito Pum Botamos ele ali Vamos colocar um armazém Aqui do lado A gente vai precisar Pra armazenar Essas tulipas Pum Botou ali também E daí, pessoal Nós vamos fazer o seguinte Olha só Pátio Não, pátio de armazenamento Sai fora Quero fazendas E essas fazendas aqui Eu vou Não, pera Vamos criar a rua Porque senão vai dar ruim Quero uma rua aqui Justamente que vai conseguir vir daqui Lá de baixo Até aqui em cima Perfeito Agora sim 3 mil grandes querendo se juntar Ajuda aí Eu quero pegar paixão Isso aqui é de longe Não é de longe Mas é uma das melhores coisas que tem Ah Feito isso Vamos pegar ainda E vamos trazer essa rua Pro outro lado também É importante que essas ruas Cheguem de todos os lados aqui Feito isso Agora vamos pegar a fazenda E agora sim, pessoal Eu quero pegar Meio que o meio aqui E vir só até aqui Beleza Vamos pegar ainda a fazenda E puxar daqui Até aqui Beleza Vamos pegar a fazenda E puxar daqui Até aqui Fechou Água de atualização Por favor Eu quero Justamente melhorar Minha tecnologia O que mais, pessoal? Centro de construção Centro de construção é indecente Pra ter Construção por dinheiro É interessante Vamos pegar o aquecimento Que depois a gente pega o resto Adoraria clicar isso aqui Um monte de vezes E pesquisar tudo Mas não dá Viveiro bonsai Cara, na real Vou precisar disso aí Deixa eu vender essa carta aqui Compre isso aí Thank you E nós vamos querer Mais uma fazenda E essa fazenda aqui Ela vai ser da seguinte forma, pessoal Daqui Até aqui Pronto Então Essas fazendas aqui São fazendas Que vão ser Vão ser Que a galera Dessa região aqui Vai trabalhar nela Por isso que eu estou construindo elas ali Vamos colocar mais umas casas ali Que eles estão reclamando Porque as casas estão longe demais Por algum motivo Essas casas aqui Eu não vou tirar total proveito delas Mas está tudo bem Ok Mostrar a árvore de tecnologia Na verdade Árvore de melhoria Eu quero Precisa da tecnologia De aquecimento Vamos pegar a estradinha aqui E trazer pra cá Perfeito Ok Aqui eu quero Cadê? Um de felicidade acima de 60 Estou com limite de carta O que eu vou jogar fora? Cara, joga esses Esses tulip Paguei 7 mil Agora estou jogando ela fora Pega Um de produtividade Ok Isso aqui Perfeito A gente já vai usar isso aí Daqui a pouco Vamos pegar aqui a estradinha Trazer aqui pra baixo Ele ficou fora do lugar? Você está zoando Pera Ah, estou com a impressão Que ficou Realmente ficou fora Ah, que pena Tudo bem Bora A gente sobrevive a isso Então tem uma galera Plantando videira aqui Aqui está plantando Repolho Vai saber porque Eu quero videira também Sarve de atualização Pega a tecnologia Não era isso que eu queria Eu quero Tecnologia de aquecimento Thank you Ah, aqui videira Videira, videira, videira E aqui erva medicinal Tá certo Preciso de recurso Qual recurso você está precisando? Ah, é literalmente Erva medicinal Que está faltando aqui, né? Bom, eu espero que alguém Carregue erva medicinal Pra ele Afinal de contas Eu acho que nós temos erva Certo? Ou não? Ah, sei lá Era pra ter, eu acho Pelo menos tem sushi Tem todas as outras tranqueiras aí Vamos continuar vendendo Inclusive Minhas tranqueiras aqui Fazendo dinheiro Esse dinheiro aqui vai ser importante pra gente Então Vou continuar fazendo dinheiro Vendeu aí Perfeito Ok E aqui pessoal Nesse lugar Nós vamos botar Uma ponte E conecta esse lado Com esse lado Perfeito Eu vou subir Esse lugar aqui E eu vou querer Um lenhador agora E esse lenhador Pessoal Vamos colocar ele Pra ficar bem centralizado Aqui, ó Esse lenhador aqui Ele vai produzir Madeira infinita Pra gente Vou até colocar Dois lenhadores Um do lado do outro Provavelmente Eu vá precisar De um armazém Também Então já vamos botar Um armazém aqui Do lado deles Apesar do armazém Ocupar espaço ali Que a gente não gostaria Então tudo bem Isso aqui Nós vamos trazer pra cá Como é que tá Meu carvão Carvão agora subiu, né Subiu Uma das coisas Que eu acho Que a gente chegou a fazer Ah não Ainda tá Conservar recursos Vamos colocar Minerar rápido Minerar rápido Está com o livro De produtividade A gente vai mudar Isso aqui Bota Paixão aí Tira o livro De produtividade Bota Motivação A motivação Aqui não ajuda muito Bota Produtividade Pronto Mostra a atualização Tem mais alguma coisa Aqui Tem inventário De cartas Que a gente poderia Melhorar A gente tá pegando Combo de Caramba Perdi Pesquisa Mas tudo bem Fecha isso aí Não mostra isso aqui Novamente A gente não quer ver Isso aí mais Eu posso construir Mais um monte de unidades Mas não estou afim Por enquanto Isso aqui tá ok Só que agora Pessoal Nós vamos fazer Os viveiros bonsais Aqui do jeito Que eu queria Tá Vai dar pra fazer Um do lado Do outro Na real Dá Dá pra colocar Um Aqui E outro aqui Ou do lado Acho que do lado É melhor Porque eu tiro Ainda mais Longe Dessa região Que eles pegam Olha só Ficando totalmente Independentes Essa região Legal E outra coisa Que eu vou Querer fazer Valeu Outra coisa Que eu vou Querer fazer É colocar Uma oficina De imóveis Aqui De imóveis Aqui pessoal Porque Se você reparar Isso foi estranho Bem estranho Mas tudo bem Tecnologia de aquecimento Relações comerciais Cara Tecnologia Melhoria de pedreira Pega a relação comercial Pra gente fazer mais dinheiro Legal Outra coisa Que eu queria mostrar Quantas casas eu tenho Nível 4 Só 22 Por enquanto O que eu queria mostrar Aqui pra vocês É o seguinte pessoal Os móveis Eles são um recurso de luxo Nível 1 Tá vendo E a gente nunca tem Por quê? Porque nós não estamos Produzindo o suficiente Saque E de vez em quando Cerâmica Acaba ainda aparecendo Aqui Mas móveis Nunca tá aparecendo Pessoal Então a gente tem que aumentar Um pouquinho a produção Dessa parada Por isso que eu vou Colocar mais Uma indústria de móveis Aqui também Mó Ué O que é o nome disso aqui? Oficina de móveis O que a gente não achou? Oficina Sei lá Deve ter clicado errado E pra garantir Que nós vamos ter Uma bela produção Vou construir Inclusive Duas ali Tá certo? E vou Aprimorar Essa parada aqui Porque isso aqui Vai aumentar A produtividade Dessas paradas Ok Ok Feito isso Grande santuário Buda Eventualmente a gente Que vai querer fazer Pega mais relações Comerciais aí Adjacência em casa Também é interessante Feito isso Pessoal Tem mais uma coisa Isso aqui é tijolo Argila A gente poderia colocar Mais pessoas aqui Trabalhando em argila Eu preciso? Como é que a gente tá? Não, a gente tá bem de argila Eu vou precisar Provavelmente De outro oleiro Na real Colocar mais um trabalhador aí Vamos botar essa parada aqui E eu vou querer Mais um oleiro Porque a gente nunca tem Vasos ali também Pra galera Então vamos botar esse oleiro aqui Vou colocar ele Inclusive aqui Pronto, ok Deixa esse oleiro aí Ser construído também O que eu tô fazendo aqui Pessoal? Estou garantido Que nós vamos ter Serviços de luxo aqui Por quê? Porque esses itens de luxo Que fazem as casas evoluírem Era uma coisa Que eu não tava ligando muito No início Até porque Eu não tava com a ideia De terminar Cara, a quantidade de repouso Que a gente tem Eu não tava com a ideia De terminar A nossa série rapidamente Mas agora eu quero Dar uma ruxadinha Então a gente precisa Fazer essa evolução aqui Tá? Pega mais relações comerciais Pra gente fazer mais dinheiro Por enquanto tá tranquilo Aqui as casas Estão todas nível 2 Daqui a pouco A gente tem que Evoluir esses caras Como é que a gente tá de pedra? A gente tem bastante tijolo Então aprimora A lareira aí De tudo, tá? Isso é importante pra gente Pedra eu acho Que não vai dar É, eu zerei as pedras Ah, como é que tá A pedreira aqui Inclusive É você, né? Coloca mais 4 trabalhadores aí E produz infinito É isso Aqui eu não preciso De mais trabalhadores não A gente tá bem de ferro Eu acho Essas ferramentas Não estão tão bem assim E eu não tô vendo ferro Ah, não Ferro? É, ferro a gente tem bastante Gente Inclusive eu posso até Ativar mais uma pessoa Aqui, não tem nada Ahm Tá certo, ok Então essas coisas aqui Estão sendo construídas Eu provar A gente já tem 10 consultores, né? A gente já tem bastante Construção aqui saindo Deixa essas coisas aqui Acontecendo Ok Feito isso, pessoal Deixa eu ver uma parada aqui A gente ainda não tem Um fabricante de vela A gente tem um apicultor E não tem um fabricante de vela Eu queria botar um apicultor Nessa região aqui Acho que faz sentido Vamos colocar aqui Apicultor Talvez até dois É, eu acho que eu vou construir Dois apicultores aqui, galera Um do lado e do outro A gente vai colocar um aqui Pera Por que que a eficiência aqui Tá tão pequena Aceita Pega paixão Envia Ok Ah Por que que aqui Tá tão ruim assim? Ah Mestre das poções Mestre das poções Só dá pra ser aqui Só que a gente não tem espaço, né? Será que eu ganho 20% de eficiência Tá Interessante A gente vai fazer o uso disso aí Aqui eu vou tirar esse de produtividade E vou botar mais paixão aqui Porque daí aumenta a produtividade Aumenta aquilo ali Já que o livro de produtividade Não veio pra minha mão, né? E aí? Só tô com o de coisas aqui Perdi o livro Boa Vamos vender essas paradas aqui 240 arroz Vamos vender aqui 300 e poucas uvas A gente tem bastante uva Nesse momento Vendi elas aí A gente faz grana Vou precisar desse dinheiro E... E é isso, né? Ah Eu queria colocar Comércio de poções aqui Peça cooperativa Ponto presencial Mestre... Não, pior que eu não quero não Aqueles ali é melhor Tchau Vamos vender você Não vou querer você, não Tem um oleiro aqui Pra ser construído Falta pedra Como é que a gente tá de pedra? Tá bem Ah Você Trocar automaticamente Vamos adicionar aqui Eu quero trocar sempre Vamos colocar uva Troca 300 uvas aí Então coloca Alguma coisa errada Coloca uva Busca Busca Também aqui Arroz Nós também vamos vender E... Talvez Vamos tentar Comprar aqui Madeira E tenta comprar Pedra também Pronto Isso aí Bem que ele só troca 120 Se eu já tô colocando 60 200 uvas ali Isso aqui já vai dar errado Mas whatever Faz aí Não tô nem aí Eu coloquei Você se vira pra fazer Como é que tá na árvore de tecnologia aqui? A gente tá juntando ponto à toa Pera, pera, pera Tem árvore de melhoria Tem a adjacência em casa Que eu vou precisar Vamos pesquisar isso aqui já Por enquanto é isso Tem a melhoria de pedreira ali também Que nós vamos precisar fazer Ah, você Vamos pegar E ligar a sua estrada Conecta essa estrada aqui Perfeito Então aqui nós vamos ter o apicultor E depois, pessoal Nós vamos pesquisar aqui também A fabricante de velas E vamos tentar colocar ele em algum lugar aqui Porque Vela, galera Querendo ou não Ela é um produto de luxo também, tá? Então repara Agora a gente tem cerâmica Tá começando até Ah, vocês ainda provavelmente Não foram construídos, né? É, a gente vai ter que dar um tempo aqui, pessoal Deixa eu fazer um corte no vídeo Pessoal Consegui aqui O esquema de bonsai, tá vendo? Já tenho duas fabricazinhas Poderia até colocar três Essas duas eu acho que vai ser o suficiente Eu vou colocar aqui Cartas De motivação Produtividade, etc Deixa eu ver se eu tenho Algumas disponíveis aqui Eu acho que eu não tenho, né? Eu não tenho Eu tenho de produtividade Eu queria ter As caixinhas de paixão e tudo mais Pra colocar ali Pra fazer o combo maravilhoso Mas por enquanto a gente não tem Tá tranquilo Vamos vender aqui um pouquinho de arroz Antes que eu me esqueça Vende aí Vamos vender aqui também uva Perfeito Vendido Fazendo dinheiro Então isso aqui agora Ele vai produzir pra gente, né? Talvez fosse interessante Colocar a sustentabilidade aqui Nas oficinas de imóveis e tudo mais Isso é uma das coisas E... Vamos pegar a função de ouro também A última tecnologia que a gente tem que pegar Vamos pegar o fabricante de vela aqui também E o fabricante de vela, pessoal Seria interessante colocá-lo por aqui Não é má ideia colocá-lo por aqui Porque aqui nós vamos ter lugar Pra... Pra galera trabalhar mesmo, sabe? Vamos colocar o fabricante de vela aqui E repara Agora eu posso clicar, ó E ele ser construído Eu não preciso ficar esperando mais Isso aqui ajuda demais, né galera? E eu tô vendo que muitas das nossas coisas agora Requer ferramenta de ferro O que que eu vou fazer, pessoal? Vamos lá Eu quero pegar uma carta coringa aqui Vamos pegar a fundição Tá? Que é a fundição de ferro Que é basicamente transformar o ferro Em unidade de ferro, tá? A gente não tem tanta fundição assim Então vamos pegar esse cara E eu vou colocá-lo aqui embaixo Vamos colocar dois aqui Um... Dois... Perfeito E outra coisa que eu quero Vamos pegar mais um aqui É o ferreiro E o ferreiro É o cara que pega a ferramenta de ferro E transforma ela Em... Em... É o cara que pega a barra de ferro E transforma ela em ferramenta É por isso que a gente tá colocando ele ali, tá? Botar a estrada aqui Perfeito Isso aqui vai garantir Uma eficiência bem grande pra gente Eu poderia clicar em cada uma dessas coisas Construir rapidinho Mas não é necessário Exatamente Você tá reclamando Porque não tem recurso Obviamente não tem recurso Porque o nosso apicultor Tá sem fazer até agora Vamos fazer ele aqui Pronto Mostra a arte tecnológica aí Tecnologia Nós já pesquisamos tudo Ah, inclusive a gente pode pesquisar Era de engenharia já Legal Vamos pesquisar aí Era da engenharia Que era a era que eu queria chegar A fundição de ouro Eu não vou comprar Eu não preciso desse cara agora Mas esse cara aqui da apicultura Nós vamos precisar dele, né? Porque infelizmente eu não consigo comprar Tá tranquilo Deixa isso aí acontecer E eu vou tentar juntar aqui Um monte de ferramenta de ferro, pessoal Porque tá fazendo falta Vamos ver Beleza, pessoal Chegamos à era do iluminismo Aqui ele vai perguntar Se nós queremos racionalismo Ou romantismo Cada um dá coisas diferentes aqui Certo? E eu acho que pra gente Falta Mais um por cento de aumento Em ciência Pra cada dois por cento De bem-estar Acima de oitenta Então um por cento de atletividade Da cidade Para cada casa nível 5 Vamos pegar isso aqui Eventualmente nós teremos Várias casas nível 5 E bônus de era 20% de produtividade Recurso de luxo Ou zero centro de impulso científico Para cada Feitoria Porto Empresa do mundo Vamos pegar 20% de produtividade Recurso de luxo Pronto Ok Vamos pegar isso aí tudo Legal Nós podemos clicar Na prefeitura agora E evoluir ela Aprimoramos a prefeitura Ela tem espaço Para mais uma carta ali Nós temos também Um centro de espionagem Que sinceramente eu não vou fazer nada Com ele Eu não pretendo usar ele Mas vamos colocar ele aqui Eu vou colocar aqui Simplesmente porque está perto do forte Perto dessas outras coisas Deixa ele aí Legal Feito isso pessoal Tem algumas coisas que eu preciso A primeira coisa que a gente precisa É a mina de areia E etc E depois a gente precisa De algumas outras coisas Eu vou atrás das outras coisas primeiro O que são essas coisas pessoal É literalmente mosqueteiro E canhões Essas duas coisas Que são insanamente importantes Para a gente Por que? Porque eu quero literalmente Encerrar a nossa campanha Com 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 domínio Eu quero dominar Os outros caras Os outros caras ali Para a gente Ganhar Está certo? Ele está reclamando Para armazenamento Está muito longe Oh crap Coloca um armazém aqui Está zoando Até construí isso aqui Pronto Vamos até Inclusive Dar um shift Click Nessas tranqueiras Para a gente Já evoluir Esses caras Pronto Agora sim Agora vai parar De reclamar Temos vidro Daqui a pouco Daqui a pouco A gente vai fazer isso Daqui a pouco A gente vai fazer Vidrozinhos Isso aqui É muito importante A gente Evoluir isso aqui Evoluir isso aí também Perfeito Para fazer mais mel Mais outras tranqueiras E agora sim Nós vamos começar A fazer velas Na hora que aparecer Aqui vocês vão ver Esse cara aqui Ele vai começar A produzir vela Para a gente Que é bem interessante Cada 22 de cera Ele produz 15 velas Maravilhoso Então legal Olha só Tenho várias casas Nível 5 Aqui agora Não está faltando Produto de luxo Nenhum Em lugar nenhum Aqui também Provavelmente nós vamos Para várias casas Nível 5 Daqui a pouco Eu tenho bastante espaço Mas não o suficiente Ainda vamos construir Mais algumas casas Aqui pessoal Deixa eu de novo Ocultar isso aqui Só para A gente conseguir ver melhor Vou colocar mais Umas casas aqui Eu vou colocar Um espaçozinho Entre elas assim Pera uma aqui Outra aqui Perfeito Infelizmente aqui Não dá para colocar Tá Eu vou comprar Eu vou comprar Esse lugar aqui Ops Eu quero 1% de motivação Etc Dar isso aqui Vamos colocar mais casas Perfeito Vamos passar aqui As estradas Perfeito Um pouco nós vamos fazer vidro Por enquanto Ainda não Assim esses caras Vão trabalhar Super rápido Assim a gente vai conseguir Produzir um monte De bonsai Olha só Já está produzindo De 3 em 3 Antes era de 2 em 2 Então a coisa está indo Galera O mosqueteiro está vindo Vamos continuar fazendo comércio O que a gente vai precisar Da grana Vamos vender Isso aqui Vamos vender uva Quer dizer Tem alguma outra coisa Para vender Tulipa A gente pode vender tulipa Tulipa vale um pouco mais A gente tulipa aí Perfeito Vamos na árvore de atualização Quero engenharia militar E vamos vender Esses dois samurais E aqui nas unidades Eu quero Dois mosqueteiros E depois eu vou querer Simplesmente um monte de Vocês vão ver Vocês vão ver Vocês vão entender Vamos tirar Esse ocultar Árvore aqui Legal Como é que está isso aqui Acho que está ok Quero mais trabalhadores Nesse mercado Acho que não precisa Está atendendo todo mundo Tem uma biblioteca aqui Eu confesso que eu não me lembro Tem Inclusive eu acabei de clicar nela Ah Faltou uma tranqueira aqui pessoal Faltou uma tranqueira Faltou uma taverna Faltou a taverna galera A taverna é super importante Para a gente Aqui ela pega todo mundo Aqui ela não pega todo mundo Tem que ser de cá mesmo Ah que pena Eu queria a taverna do outro lado Aqui me dá uma limitada Ah eu vou Vou colocá-la aqui mesmo Não dá para colocar ela no meio Nem aqui Seria uma boa ideia Vou colocá-la aqui mesmo Na vida Vamos inclusive Não vamos fazer construção rápida não Porque eu preciso de grana A gente está gastando muito dinheiro Com várias tranqueiras aqui Legal Então tem os dois mosqueteros Que era a coisa que a gente precisava E agora eu quero Terminar de evoluir isso aqui Porque eu vou fazer um monte de canhões Os canhões aqui que são os caras que me interessam Olha só galera Casas nível 6 Geralmente são as daqui Só que eu não estou vendo Só que eu não estou vendo qual casa que é nível 6 Aqui não galera Para ser muito sincero Para ser muito sincero Não estou vendo casas nível 6 não Será que foi lá do outro lado? Será que foi aqui que surgiu casa nível 6? Só nível 5 daqui Isso aqui são outras coisas Nível 5 Aceita os imigrantes Pega a paixão Com certeza é a melhor Tem que eu tenho essa aqui Nessa aqui eu consigo comprar Agora essa aqui não Então pego uma dessa aqui Notar o lar de sorriso Ok Cara cadê as casas nível 6? Será que subiu e já desceu? Porque eu confesso que eu não estou achando A casa nível 5 para ela evoluir Ela precisa de 3 tipos de luxo nível 2 A gente só tem 2 Eu acho que as velas são nível 1 certo? Eu tenho a impressão que vela é nível 1 Não acho que isso aqui foi sustentável não Finalmente eu consigo aumentar a produtividade disso aqui Aumentei com isso aqui Estava esperando que as ferramentas chegarem E agora finalmente nós temos a atualização que nós queríamos Metralhadora pessoal Até poderia pesquisar Mas eu não preciso dela agora Então ao invés de pesquisar metralhadora Nós vamos pesquisar que mina de areia Que nós vamos precisar E aqui nas unidades Eu vou treinar vários canhões aqui O máximo que der Inclusive eu vou Deletar isso aqui A gente não precisa desses caras Tendo canhões Eu não consigo Ah não tenho dinheiro Por um segundo achei estranho Eu falei Poxa mas eu tenho espaço para colocar Não é possível Vamos deixar esses caras pesquisando aí galera Acabamos de pesquisar aqui A parada que a gente precisava A gente pode ir atrás de escolas agora Também nos ajudaria A obra de vidro Pronto para eu pesquisar Confesso que eu não me lembro Produz vidro Ah Eu peguei só a mina de areia Mas falta vidro né Vamos trocar para cá Vou precisar desses vidros aí Compra a mina de areia Fundição de vidro Pode comprar aí E a mina de areia Salvo engano A gente consegue colocar uma aqui E uma aqui Para a gente já é o suficiente Bota ela aí Fundição de vidro A gente vai precisar dela Por aqui também Já coloca ela aqui do lado né Vou colocar ela Inclusive virada assim Porque daí ela já faz Inclusive a estradinha Para a gente ó Legal né A gente conecta aqui Perfeito ok Então a gente já tem a função de vidro Aqui do lado da paradinha Legal E galera É o seguinte tá Vou até pausar aqui Porque nós já temos Tudo que a gente precisa Quatro canhões Dois mosqueteiros Isso aqui é mais do que o suficiente Para a gente conquistar As outras galeras Por quê? Porque nós temos canhões E mosqueteiros Enquanto eles tem arco e flecha Coisas desse tipo Então nós estamos muito A frente tecnologicamente E eu vou deixar Para fazer essa conquista No próximo episódio Realmente espero que tenham gostado Mas espero ter vocês comigo No próximo episódio A gente finaliza a campanha Tchau 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 tchau